Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Chico, aqui em Camarguã as pessoas sabem da sua identificação com o Inter, mas dessa vez vai torcer com o Grêmio ou vai ficar mais trabalhando? Ou vai ficar mais trabalhando aqui? Não, a minha mulher vai torcer com o Grêmio. Ah, eu vi no meu esposo, né? A esposa é grandíssima, vamos memorar. Isso mesmo. E aí, Betão, qual vai ser o resultado? Eu tô sentindo o cheiro de Mazembes Day. Então vai ser uma grande festa aqui, a gente convida toda a galera de Camarguã. Muitos tapenses frequentam também aqui o boliche do nosso posto, já tem esse hábito, vamos trazer muitos tapenses, vamos convocar toda a região para estar o vivo aqui com o Grenal de Mesa, tem essa grande audiência, superior a 20 mil pessoas, pegando toda a região da Costa Nossa e a gente convida o pessoal a estar aqui. Para entrar aqui, existe algum preço de entrada ou é só o consumo mesmo? Não, só o consumo. Só o consumo? Vai ter promoção de chope aqui. Vai ter promoção de chope, chope da Love Skin, né? Isso aí. Promoção de chope da Love Skin, só entrar e ainda com um telão para no fundo, né, gente? Um telão disponibilizado para toda a torcida. Um telão para no fundo, né? 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 Tchau.